Estamos presenciando um vulcão que acaba de entrar em erupção Olha as fumaças lá, precisar de um jeito de ser evacuada Não sabemos mais o que fazer Olha lá, olha lá Eu não sei se eu volto pra casa, gente Qualquer coisa, foi muito bom conhecer vocês Ah, pegadinha do malandro